Projetadas para inserir o aluno ao ambiente de trabalho de sua futura profissão e assim tornar as aulas e atividades pedagógicas mais atrativas e interativas são algumas das características das modernas salas temáticas da Univates finalizadas neste semestre. Localizadas no prédio 12, os novos ambientes são chamados de sala de logística sala de relações internacionais, sala de contabilidade e sala de finanças. Os espaços contam com decorações específicas de cada área, como quadros, objetos em miniatura mesas adequadas para atividades profissionais e quadros com dinâmicas de ensino além de mapas, painéis e bancadas. O investimento total das salas temáticas foi de cerca de R$ 192 mil. O investimento total das salas temáticas foi de cerca de R$ 192 mil. O investimento total das salas temáticas foi de cerca de R$ 192 mil.